Ledoivo Duração Toda a vida é breve, por mais que ela dure, entre a areia e o vento. Todo amor é leve, mais leve que a neve que cai sobre a relva. Toda a vida é treva, por mais que a ilumine a luz de cem velas. Todo fruto é amargo, morde-o a morte com seu único dente. Toda eternidade não dura um minuto na manhã serena. Toda a vida é um minuto na manhã serena.